Música Namib está em festa, depois de 3 anos parados, regressamos com as festas do mar E como não podia deixar de ser, a Celebrities vem marcar esta grande atividade Venha conosco Música Como é que te sentes neste momento, regressando aqui hoje? Olha, é com um sentimento de grande satisfação em ver retomarem as festividades do mar Que realmente são uma tradição que já caracteriza, sobretudo a cidade de Moçámedes Que anualmente vinha a acolher este grandioso evento A expectativa, deu para cumprir com a expectativa? Sim, deu, aliás, só estamos a começar Isto são horas e horas que ainda vamos ter que conviver aqui neste local Hoje é o primeiro dos cerca de 30 dias que teremos as festas do mar edição 2022 Estamos no momento cultural agora Passamos pelas stands Vimos os serviços e os produtos que as empresas estão a expor nesta edição Teremos momento de desporto Circuito fechado de automóveis De karting Enfim, é apenas o começo das festas Como é que você está a ser atuado neste grande palco das festas do mar? Olá, até por acaso vamos entrar daqui a pouco Fomos avisados agora Mas pelo que estamos acompanhando, os colegas que passaram pelo palco Está a ser uma boa festa E estamos de parabéns, acredito Depois de muito tempo sem se realizar as festas do mar Eu acho que está a ser regozijante participar disso Acha que faltou alguma coisa que houve nos anos passados? Não, para mim, não sei se faltou alguma coisa Porque é a primeira vez Eu sou de Luanda Então estou aqui há três meses Então é a primeira vez que estou cá Consegue sentir a diferença da feira dos anos passados e do dia de hoje? Sim, consigo Notei que a feira está mais organizada Ainda melhorou mesmo bastante Gostei Já deu para visitar, sim, algumas bancadas? Sim, deu Estou vendo coisas interessantes E tem algumas exposições Muito, muito importantes também E nós do Platô estamos propensas Dominando o Rap na Mibes Nós já temos tanto um F-game Que a tomou o silêncio incomoda Já metemos um Rap na moda Não a outra boca com Rimas na esconda O Baf, Diamond, Vê, Serpenda O Buf, Zé, O Nome Platô, Street, Mega O Inez ao Rocker Como tu chamas?